Você sorri com a alma, bem leve e sem pressa Eu tento fugir, mas tua vibe me sequestra Nós desde uma praia, mar aberto, clima bom Seu olhar é a brisa que inspira o meu som Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Sende da tua energia, me levando embora Vem, me abraça, nosso tempo é agora Gora, 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 gora Acende da tua energia, me levando embora Vem me abraça, nosso tempo é agora Acende da tua energia, me levando embora Vem me abraça, nosso tempo é agora